Boa noite povo de Deus Ih, tá fraco Quem já jantou aqui? Acho que quase ninguém né gente Boa noite povo de Deus Eu tenho certeza Que está sendo Dias extraordinários Que estão acontecendo aqui Que ainda vai acontecer E eu convido a você A ficar de pé E vamos começar a louvar E engrandecer Esse nome Jesus Eu quero ver as palmas assim ó Eu quero ouvir vocês cantando E dançando comigo nessa noite Amém? Cante comigo Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou sim Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui Nessa noite Você crê nisso? Leva nosso pardo Ele triunfou sim Ele triunfou sim Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui Cante comigo Cante comigo Viverei Não morrerei O poder Da ressurreição É viver em mim Sou livre Em nome de Jesus Quanto são livres Quanto são livres Quanto são livres No nome de Jesus Dê um prato de vitória Aleluia Leva nosso pardo Leva nosso pardo Pecado também Ele triunfou sim Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui Viver em mim Não morrerei O poder Da ressurreição É viver em mim Sou livre Em nome de Jesus Viverei Não morrerei Com minha mão Resaltarei Eu sei que sou Curado Em nome de Jesus Aleluia As palmas do Senhor Bem forte Nessa noite Nós vamos declarar A nossa vida Que Deus Ele luta E dissipa Todo o mal Sobre a nossa família Sobre o nosso ministério Nós vamos declarar isso Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Declare comigo No nome de Jesus Pai o inimigo Vinderei, não morrerei O poder da ressurreição é vivo em mim Sou livre em nome de Jesus Vinderei, não morrerei Com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado Vem cá comigo Deus está lutando Discipando as trevas Trazendo o Seu reino Me mandou pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E trataremos nós Deus está lutando Dissipando Ele é grande Deus está lutando Discipando as trevas Trazendo o Seu reino Me mandou pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E trataremos Trazendo o Seu reino Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o Seu reino Deus está lutando Deus está lutando No nome de Cristo Trazendo o inimigo E trataremos Ele é grande Deu brato de vitória O Senhor é bom E a Sua misericórdia Dura para todos sempre Isso é motivo Isso é motivo de nós Adorarmos E recorcizarmos O nome de Jesus Cristo Declare comigo Senhor Senhor Deus está lutando Dura para sempre Cata comigo Igreja Batista Senhor Deus está lutando A vida em todos Eu sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração De geração Te adorarei Aleluia Te adorarei Por todo o que é Te adorarei Aleluia Te adorarei Por todo o que é Vai, Melbeck Senhor Tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Senhor Tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração De geração Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo o que é Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo o que é É pra sempre Deus é bom Agora eu quero ouvir Só os homens Cadê os varões? Só vocês vão cantar Tu és bom O tempo todo O tempo todo Tu és bom Só os homens Vem baixinho Tu és bom Ajuda a Iely Pelo amor de Deus Só as mulheres Vai lá Só as mulheres Tu és bom A nossa força é maior Rapaz Não tem como Ei Tu és bom O tempo todo O tempo todo Canta comigo Igreja Batista Tu és bom O tempo todo O tempo todo Tu és bom Tu és bom O tempo todo O tempo todo Te adorarei Te adorarei Aleluia Te adorarei Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo o que é Por tudo o que é Por tudo o que é Deus é bom Deus é bom Tu és bom Aleluia Aleluia É muito bom isso, né, gente? Nada Pode nos oferecer tudo Mas nada se compara A esse momento de união aqui Porque nós sabemos que A gente tem conta Pra pagar A gente tem muita coisa Pra viver Às vezes você tá aqui Tem um problema muito grande Lá na sua casa Que você tá enfrentando Mas você tá aqui De coração aberto Fala, Senhor Porque eu quero ser Transformado pelo teu poder Não tô aqui, Senhor Pra ser emoção Não, porque eu quero Transformação de vida Porque quando Jesus O Espírito Santo Ainda na nossa vida É uma transformação completa Por isso Nunca deixe De ir De estar Na casa Do Pai É a melhor coisa A gente às vezes Acontece comigo Tô bem triste Chego assim Tô bem triste Não quero ir na igreja não Aí chego lá Eu vou orando O Espírito Santo Vai fazendo a obra Eu saio da igreja Eu falo assim Espírito Santo Muito obrigada Porque eu tava precisando De estar aqui De ouvir a tua palavra De ser corrigido De ser tratado Por isso que eu falo O Senhor Ele é a melhor coisa Do mundo De tudo Eu falo Senhor Eu tô aqui Estamos enfrentando Coisas terríveis Lá fora Orando pelos nossos irmãos Mas nós cremos No poder da oração Em Espírito Em verdade Nossa que lindo Te adorar Te adorar Em Espírito Em verdade Te adorar Te adorar Te adorar Te entregamos Te entregamos Nosso É que as suas mãos E declarem comigo Para te adorar Oh rei Oh rei Jesus Meu prazer Meu prazer Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Nos abros do Senhor Nos abros do Senhor Meu prazer É viver Na casa Onde fui Meu prazer Em Espírito Gente eu amo música antiga Quem me conhece sabe Em verdade A canção ela fala Nosso coração Que nos arrebata De tal forma Te adoramos Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ele é Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso Viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso Nosso Viver Pra Te adorar Oh rei Dos reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci E orei O nosso prazer Nesta noite Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Nos atos Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde fui O amor Adora Ele Adora a sua boca Adora e exalte A Ele aqui Nesta noite Exalte Exalte Vai exaltando É Ele aqui Espírito Santo Tu és Bem-vindo Aqui Oh Tu és Poderoso Deus Ao que está Sentado E ao Cordeiro E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja Seja o domínio Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelo século Pelo século Dos séculos Pelos séculos Do século Enche o seu peito Enche o seu peito Enche as suas mãos E declare o quão Ele é Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Ele é Poderoso Deus Minha alma Seja Forte Ele é Poderoso Exaltado Grandioso É o nosso Rei Jesus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Anseia por Ti Minha alma Anseia Eu quero ouvir Somente Declarando isso Dessa noite Poderoso Vai Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Minha alma Anseia Por Ti Aleluia Tu és grande Poderoso Deus Esse não parece ser o teu final Pois sei que o som nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba Pois sei que o Redentor se levanta por Ti Eu sei que o fim dessa luta chega Chega do tempo, igreja Chega o tempo Receba essa palavra profética nessa noite Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Tome posse disso nessa noite Esse não parece ser o teu final Pois sei que o som nasce também depois de um tempo Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor está se levantando Por você, pela sua vida, pela sua família nessa noite Eu sei que o fim dessa luta chegará E é chegado Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Não chore, quem cuida de você Não chore, quem cuida de você Levanta Tem muita gente triste Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Tá chorando por quê? Se você tem um Que jamais Ele trabalha no silêncio Ele sabe de tudo Que você E mandou ele te dizer Que ele está Lembra de agora Lembra de agora Onde você está agora Hoje aqui Lembra de todos os livramentos que o Senhor tem te dado Você já Nem era Nem era pra você Mas Deus está falando nessa noite Esse aí Vou levantar De onde colocar a mão Eu vou abenço Receba a sua missão nessa noite Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Que tudo vai Não chore Não chore Não chore Nada foge do controle do nosso Deus Nada foge do controle do nosso Deus 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 está no controle Deus está no controle De tudo Creia nisso O Senhor sempre está no controle E Ele sempre tem a resposta No momento certo Para a nossa situação Creia nisso Creia nisso Aleluia Deus Presta atenção nisso Ele estava esquecido Cuidando de ovelha Cuidando de ovelha Estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam Ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido Do tanque de Betésia estava esquecido Do tanque de Betésia estava esquecido O servo Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam Ele estava esquecido Prenderam Ele estava esquecido Deram uma cruz para Ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram Ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava... E o que acontece? Mas no terceiro dia Ele ressuscitou No terceiro dia Ele se levantou e mandou Eu vim aqui nessa noite para te dizer Que eu perdi o controle Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Não perdi A tua história já está descrita Ele não perdeu o controle Deus não perde o controle Ele age na maneira, na hora certa Declare comigo Não perdi o controle Não perdi o controle, não Não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vamos ao céu Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Meu noivo esperado Eu abro A minha casa Pode morar Pode morar Pode morar Exalte 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 Engrandeça Esse santo nome Maranata A hora vem Senhor Jesus Maranata A hora vem Eu já coloquei Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando 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 Maranata 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 Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Eu sei que era lindo assim Eu não estou esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Tem tudo O Senhor Meus olhos Eu não estou Eu sei que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pra terminarmos Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Sua igreja Sua igreja Sua igreja declarando Declarando Quiroja o leão Que ruja o leão Deus O leão Que ruja o leão Amém.